O Barney tem seu lado ruim, mas no lado bom ele é inabalavelmente leal. E com tantos problemas atormentando a velha Villador, eu apenas preciso de pessoas em quem confiar. Quais são seus problemas? Você é do tipo curioso, né, Aiden? Basta perguntar. O que quer saber? Aqueles cristais, qual é o interesse neles? Eles foram criados pelo bombardeio químico da cidade. Um subproduto, por assim dizer. As pessoas acreditam que a infecção demora mais pra espalhar se você estiver com eles. Honestamente, eu não acredito, mas não custa nada tentar. E é por isso que eles são tão importantes pra vocês? Sim, e muitas outras razões. Eles são difíceis de obter, difíceis de destruir e fáceis de gerar obsessão. Por que são tão bonitos, certo? Mas o mais importante é que eles são coisas reais e tangíveis. Muito mais reais que um pedaço de papel e dinheiro antigo. É por isso que são tão caros. Por que o Barney me enganou? Os cristais são valiosos. Precisamos deles pra uma transação. E agora você vai poder ajudar. Tipo quando eu ajudei o Barney ou o Birdie? Não pareceu uma boa ajuda. O Barney ficou em choque quando soube do Birdie. Foi por isso que ele vacilou com você. Ele... Ele que é o melhor pro Bazar, Aiden. Ele acha que vai proteger a todos. Ele realmente é só um garoto. Ele era só um adolescente quando a nossa mãe morreu. Mas mesmo antes, quando ele era mais novo, a gente sempre ficava por conta própria. Agora, ele é um adulto e não precisa de mais ninguém. Mas ele se machuca cada vez que tenta ajudar os outros. Parece que depois da morte do comandante, o negócio complicou entre você e os pacificadores. É, complicadas. É um eufemismo. O certo é dizer que a situação ficou uma merda. Mas o Lucas... Ele merecia morrer. Desde a peste, nada feriu os habitantes locais mais do que ele. Foi sob as ordens dele que os pacificadores tomaram o nosso moinho. Pro sustento deles, eles confiscam uma grande parte das nossas colheitas e da água. Em troca de quê? Proteção? Eu posso proteger o meu povo sozinha. Comecei a descobrir isso quando ainda era garota. Aquela discussão com o Carl foi sobre o que? Digamos apenas que a morte do comandante e dos pacificadores só piorou os problemas. Olha ao redor, Aiden. O que você vê? Algo que quem vive fora dos muros só pode sonhar. Todas essas pessoas vão morrer até o fim do mês. Por quê? Porque, em poucas palavras, o nosso fornecimento de água vai secar. Duas semanas atrás, dois capangas locais, Joe e Jack, tomaram o controle da única torre de água da área com a gangue deles. Não muito tempo atrás, eles viviam no bazar. Mas o Carl expulsou os caras por excesso de tramóias. Agora eles estão se vingando. Instalaram minas na torre e estão ameaçando explodir tudo se não receberem um tributo semanal na forma de remédios, comida e cristais. E vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Eu prometi ajudar o Cole. Então, enquanto ele estiver no comando, nós vamos pagar o Jack e o Joe. E eles vão continuar a nos espremer cada vez mais. E assim por diante. A coisa mais importante é a segurança do meu povo. Você provou que pode ser de confiança. Eu quero pedir sua ajuda. O Carl acredita que o Joe vai cumprir a parte dele da barganha. E nós vamos ter acesso à água. Mas eu estou cética. Eu tenho que enviar pessoas para negociar com bandidos. E não quero ser surpreendida. Carl e o meu pessoal já estão preparados no local onde vão firmar o acordo. Garanta que a transação seja tranquila. Eu devo protegê-los. Sim. De uma distância segura. Obrigada. Obrigada. Não olhe para mim desse jeito. Eu só estou te dando informação. E cá entre nós. Você não vai se enreder. Maldito pacificador. Bloqueia o caminho para o templo. Aiden, tem a Suzy? Está aí. Porra. Suzy! Aiden, depressa. Eles pegaram nossos cristais. É tudo o que temos. A gente tem o melhor que tem sentado. A gente tem mais alguma coisa? Eu vejo bandidos. E um monte de corpos, Suzy. Eu sinto muito. Eu sabia. Eu sabia que esses filhos da puta iam trair a gente. Que se foda, Aiden. Mata todo mundo. Espera só um pouco aí. Caralho, tem algo muito errado aqui. Tem uma coisa para você, Otávio. Adivinha quem é? Te peguei, Otávio. Te peguei, merda. Você é todo meu. Agora eu peguei. Eu vou... Desviar a gente, filho da puta. Desviar a gente. Desviar a gente. Sem desante. Acorda, eu te peguei. Sente só isso, filho da puta. O que acha de mim agora, babaca? Consegui. Não há sobreviventes. Malditos animais. Encontre os cristais. Estava com a sua... Susie? Carl, eles levaram Carl. O que? Onde? Para o acampamento. A gente, a gente tem que... Susie. Susie, onde estão os cristais? Susie! Sophie, eu encontrei a Susie. Ela está morta. Eu não posso acreditar. Primeiro o Bird, agora a ela. Porra, porra, porra! Você não poderia ter feito nada. Não. É sabe que fui eu que mandei eles. Os homens do Joe raptaram o Carl. Eu não vejo os cristais. Merda! Merda! Puta merda! O que? Bruto! O filho da puta é enorme e veio... Ele é lento. Tenha cuidado. Procure nos outros corpos, Aiden. Talvez os cristais ainda estejam lá. No, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.